Um momento de dor para familiares e amigos do policial militar que estava na corporação desde 2016 Ele morreu após uma abordagem de criminosos em uma tentativa de assalto no bairro São Cristóvão Eu lembro logo da minha história, onde também o meu filho foi morto por um bandido Então isso mexe muito com o meu psicológico E o policial ele vive no automático, as pessoas às vezes falam besteira, mas ele vive no automático Porque aconteceu alguma coisa, é rápido, o automático dele já fala Apurações da polícia civil apontam o envolvimento de três pessoas no homicídio A gente já soube que dois já vieram durante, tanto no ato criminoso, um deles veio a falecer E um posteriormente num confronto com a polícia também acabou falecendo Nós sabemos que existe um terceiro ainda que estamos investigando E com isso a gente espera que a gente consiga identificar todos os envolvidos E tentar ao máximo prender os que ainda participaram desse crime bárbaro De acordo com o subchefe do Estado Maior, um evento atípico tirou a vida do policial militar Ele diz que não há indícios de nenhuma ligação com os demais eventos criminosos que ocorreram na capital maranhense Foi uma tentativa de assalto, o nosso policial reagiu ao fato E baleou um dos elementos, tombou, um dos elementos também tombou Ele tombou e um dos elementos também E um outro, em confronto com a polícia militar, na continuidade dos trabalhos, teria tombado durante a madrugada Nesta semana as forças de segurança fecharam o cerco contra os criminosos Em São Luís e região metropolitana, o número de mortes foi bem alto nos últimos dias A polícia vai fazer um levantamento para analisar os casos Em relação a essas questões dos homicídios que ocorreram durante a semana Vai ser feito um levantamento de tudo o que aconteceu através do setor de inteligência da polícia Para que possam te dar uma resposta com maior precisão em relação ao que foi acontecer durante as últimas semanas